A obra tornou-se um clássico instantâneo, ao compartilhar com os leitores orientações valiosas sobre como multiplicar ganhos e solucionar problemas financeiros. O homem mais rico da Babilônia rapidamente chegou à impressionante marca de 2 milhões de cópias vendidas no mundo afora. O autor foi buscar entre os antigos babilônicos a chave para o sucesso financeiro. A cultura responsável pela edificação da cidade mais próspera e rica de todo o mundo antigo fornecerá diretamente a você soluções eficazes e surpreendentemente atuais para desenvolver suas próprias habilidades para tornar-se cada vez mais competente e autoconsciente de seus méritos, Impedir a escassez de recursos financeiros Ser exemplamente pontual no pagamento de seus compromissos Não desperdiçar dinheiro nos tempos de vacas gordas Garantir um excelente nível de renda para o seu futuro e o da sua família Essas soluções podem ajudá-lo a trilhar um caminho de riqueza e, sobretudo, sabedoria. Fica comigo até o final do vídeo que você vai se surpreender. Oi minha gente, me chamo Rafaela, sou educadora financeira e aqui no canal trago conteúdos para você aprender a cuidar do seu dinheiro. Afinal, a vida é muito mais do que pagar só boletos. E se você é novo ou nova por aqui, te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações para o YouTube te avisar sempre que tiver vídeos novos. Temos vídeos novos todas as sextas e sextas ao meio-dia. Então já se inscreva! Os princípios básicos da gestão efetiva do seu dinheiro Todos temos sonhos e ambições e para atingir os nossos objetivos precisamos aprender a ter sucesso com o dinheiro. Os princípios básicos da gestão efetiva do dinheiro são Economize pelo menos 10% de tudo o que você ganha, reservando em um fundo de investimento para o futuro. Aprenda a viver com 90% ou menos da sua renda total. Invista qualquer capital que você tenha acumulado em projetos que proporcionem uma receita segura e estável, Aproveitando-se ao máximo da composição dos juros Invista apenas em áreas nas quais você tenha experiência ou possa recorrer à ajuda e orientação de pessoas experientes e de confiança Compre a casa em que mora para nunca mais perder dinheiro no aluguel Tenha um programa de seguros realista Continue sempre trabalhando de diferentes formas e meios para aumentar a sua renda O homem que desejava ouro Embora a maioria das pessoas reconheça que o dinheiro não é tudo E que há coisas que o dinheiro não pode comprar Porém é um fato que o dinheiro é o meio pelo qual o sucesso é medido Sob tal perspectiva, a riqueza é uma métrica de avaliação Segundo a qual as pessoas estabelecem comparações entre si O dinheiro representa sucesso apenas à medida que proporciona liberdade para agir De fato, não deve ser visto como um fim em si mesmo A posse de quantias suficientes de capitais possibilita a fruição dos melhores produtos, bens e serviços que o mundo pode oferecer Muitas pessoas se convenceram de que o dinheiro, quase que magicamente, possui o poder de evitá-los Como se fosse uma praga Essa crença é baseada em suas próprias experiências Que geralmente apontam para uma vida de escassez E de grandes esforços realizados para pagar contas Se você deseja obter quantidades significativas de dinheiro É altamente recomendável gastar menos tempo lamentando-se sobre a má sorte que teve E mais tempo focado nas leis de aquisição de capital Não deixa de ser curioso o fato de que Ao longo dos tempos, sempre existiram pessoas que dispunham de mais dinheiro do que as outras Você considera que isso foi apenas um golpe de sorte? Ou há leis que tornam isso possível? Qualquer um que acerta a sorte como determinante Possui as mesmas chances das outras pessoas de, digamos, acertar na loteria uma vez na vida No entanto, fia-se na sorte E não no próprio esforço Significa aceitar que nada pode ser feito para alterar o próprio destino Uma abordagem muito consistente em acreditar que o dinheiro pode ser atraído E governado segundo leis e princípios estabelecidos na aurora dos tempos Assumindo essa postura, o próximo passo é se concentrar em aprender e aplicar essas mesmas leis A fim de colher as merecidas recompensas O homem mais rico da Babilônia O princípio-chave na base de qualquer planejamento elaborado para gerar riqueza É, conforme mencionado, guardar pelo menos 10% de tudo que você ganha Para acumular riqueza e a utilizar sabiamente em preencendível tempo e estudo Tempo Na realidade, todos nós temos tempo em abundância Mas apenas alguns investem para se tornarem ricos Em vez de buscar maneiras construtivas e úteis de aplicar o recurso do tempo Muitos preenchem suas vidas com diversas atividades que simplesmente os ajudam a passar o tempo Estudo Há duas formas de aprendizado realmente úteis para quem busca construir riqueza Aprender sobre assuntos específicos E aprender o que não é comumente conhecido sobre alguns tópicos Há vários princípios básicos que se aplicam à aquisição de riqueza Entre os quais destacam-se viver com menos do que se ganha E buscar o conselho de terceiros que sejam verdadeiramente competentes e experientes A maioria das pessoas trabalha apenas para conseguir pagar as contas Elas se sentem bem quando chegam ao final do mês E são capazes de quitar todas as suas obrigações e dívidas No entanto, isso é como enxugar gelo A verdadeira mudança acontece quando o indivíduo se compromete a pagar a si mesmo A cada mês antes de qualquer outra pessoa Pode ser muito ou pouco, desde que seja pelo menos um décimo dos rendimentos mensais O padrão de comportamento atualmente consiste em gastar todo o dinheiro que se tem disponível Portanto, se uma pessoa se paga primeiro e depois vive apenas com o que resta de seus recursos Naturalmente, o seu estilo de vida se ajustará Se você fizer isso, em pouco tempo não estará sequer ciente de que está vivendo com esse valor a menos Porém, suas reservas de capital aumentarão gradativamente Isso gera um tremendo sentimento de orgulho, autocontrole e progresso que vem do estabelecimento de um programa regular de poupança Ao longo da sua vida, muito dinheiro passará por suas mãos Se você mantiver apenas uma pequena proporção desse valor, poderá dispor com o passar do tempo de importantes recursos Além disso, é altamente recomendável procurar um aconselhamento de pessoas competentes Em vez de confiar unicamente em sua própria experiência Uma vez que o capital começa a se acumular, uma vasta gama de oportunidades de investimentos se apresentará Algumas delas serão de fato vantajosas, enquanto outras não passarão de perigosas armadilhas Que ameaçarão drenar os recursos que você tão arduamente reservou para si Ao considerar qualquer proposta de investimento O principal fator consistente é examinar os antecedentes das pessoas que fizeram ou levaram a proposta até você Pergunte-se, eles possuem experiência real nesse segmento de negócio? Ou pelo contrário, estão simplesmente tentando encontrar alguém que financeie suas ideias? Sete soluções para a falta de dinheiro Acompanhe a partir de agora quais são as soluções propostas pelo autor para evitar a falta de dinheiro E afastar de vez esse tenebroso fantasma da sua vida Comece a fazer o dinheiro crescer, de cada 10 moedas que você ganha, gaste apenas 9 Você verá como sua carteira começará a se preencher rapidamente Controle os seus gastos Se nada por feito, o que chamamos de despesas obrigatórias Crescerá em proporção de sua renda Portanto, não confunda seus desejos com as suas necessidades Multiplique os seus rendimentos Faça o seu dinheiro trabalhar para você Depois para os seus filhos e netos Ao investir, procure por empréstimos atraentes e oportunidades sólidas Proteja o seu tesouro contra perdas Quando dispomos de uma boa quantia, é natural que fiquemos tentados a investir em qualquer projeto que nos pareça promissor Mantenha-se pré-cavido Não é verdade que os românticos fazem fortuna rapidamente Faça do seu lar um investimento lucrativo Se você é dono do seu próprio lar, então está livre para investir seus recursos financeiros em outras áreas Garanta uma renda para o futuro Planeje investimentos para assegurar uma vida tranquila na velhice e prosperidade para sua família Para esse propósito, a aquisição de bens imóveis é uma excelente opção Aumente sua capacidade de ganhar mais Aproveite todas as oportunidades de formação e estude o máximo que puder Lembre-se de que, quanto mais conhecimento obter Mais será capaz de identificar possibilidades e novos caminhos para enriquecimento As 5 leis de ouro O autor divide conosco os resultados de todos os seus estudos e pesquisas acerca da cultura babilônica Extraindo as 5 leis fundamentais para determinar o sucesso na construção da riqueza O ouro vem fácil e em quantidades maiores para quem guarda a décima parte daquilo que ganha Em prol do futuro de sua família Obviamente, os montantes reservados devem ser sabiamente investidos e não gastados de forma pendulária O outro trabalha com velocidade e diligência para quem encontra para ele um uso produtivo O dinheiro pode ser comparado a um trabalhador vigoroso Pois ele está sempre pronto a se multiplicar tão logo surja a oportunidade O ouro se mantém sob os cuidados de pessoas sensatas que valorizam a opinião dos sábios Assim como todas as demais forças da natureza O seu tesouro buscará manter a posição na qual estará mais seguro O ouro foge de pessoas que investem sem preparação em aventuras arrojadas e não familiares O caminho para a riqueza é antigo e, portanto, guardar uma sabedoria milenar O ouro foge de pessoas que forçam seus recursos a lucros impossíveis E seguem os conselhos sedutores de charlatões e impostores O sentido da riqueza é lógico e perfeitamente racional Por isso a fortuna se afasta de quem se deixa levar por aventuras fantasiosas A boa sorte chega às pessoas que de bom grado aceitam as oportunidades que a vida nos oferece Embora todos desejam obter o sucesso em suas carreiras Muitos acreditam que a sorte depende inteiramente da vontade dos deuses Pensar assim implica em aceitar que nada do que fazemos pode mudar o nosso destino Pois não há força terrena capaz de influenciar a inteligência divina A ponto de forçá-la a nos conceder ganhos financeiros Como consequência excelentes oportunidades passam despercebidas Levando-nos a nos confortar com a fragilidade da condição humana Antes da impressionante aleatoriedade do universo Isso soa como uma justificativa teórica para a procratinação, não é mesmo? A mensagem que o nosso autor deixa gravada em nossas mentes Felizmente possui outro sentido É possível atrairmos a boa sorte Desde que busquemos constantemente a sabedoria e o entendimento Acerca de suas leis intrínsecas Espero que você tenha gostado do resumo do livro O homem mais rico da Babilônia Já deixe o seu like no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Espero que no vídeo de hoje eu possa ter te ajudado Te inspirado Um grande abraço e até o próximo vídeo 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 A CIDADE NO BRASIL